Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu estou trazendo uma receitinha maravilhosa para você estar substituindo o seu pão no café da manhã. Ela é super leve e vai te fazer ficar saciado a manhã inteira pessoal. Então para essa receitinha nós vamos precisar de duas bananas, tá? Eu já descasquei elas e agora eu vou amassar, tá? Você amassa elas bem direitinho. Você vai ver que é uma receitinha bem fácil de fazer e não dá trabalho nenhum. E além de tudo é muito gostosa. O saborzinho da banana é maravilhoso. Vocês vão ver que receita incrível. Vou terminar de amassar aqui e já volto com vocês. Pronto, já amassei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou estar passando para outro recipiente, pois o prato aqui ele é aberto, então pode derramar, né? Então eu vou estar passando aqui para essa vasilha. Vou estar despejando tudo aqui dentro. E agora o que eu vou fazer? Como eu já amassei direitinho, eu vou estar colocando agora um ovo, pessoal. Não precisa mais que isso, apenas um ovo. Está quebrando o ovo aqui dentro. Tirar essa partezinha aqui desagradável, né? E agora eu vou estar misturando bem direitinho. Pronto, já misturei. Olha só como é que ficou, bem tudo misturadinho. Agora eu vou estar colocando uma colher de sopa de aveia e duas colheres bem cheias de tapioca ou polvilho doce ou azedo. Não sei como vocês conhecem por aí. Eu vou estar colocando aqui apenas duas colheres, tá certo? E agora eu vou misturar bem. Pronto, já misturei. A nossa misturinha já está pronta. Agora eu vou levar para a frigideira. Pronto, aqui na minha frigideira eu vou estar colocando um fiozinho de óleo ou azeite. No meu caso eu coloquei azeite. Eu vou estar separando assim, espalhando com um guardanapo. Aguardar esquentar um pouquinho para a gente poder estar fazendo a nossa receitinha. Agora que eu percebi que já esquentou, é hora de começar. Essa quantidade aqui, pessoal, vai me render três unidades, tá? Três unidades pequenas, porque a minha frigideira é pequena, então eu gosto de colocar assim por toda a lateral dela. Aí vai depender muito do tamanho da sua frigideira. Se for uma frigideira maior, vai lhe render apenas duas. Se for menor, possa ser que lhe renda até mais, tá? Mas como eu falei para vocês, como é só para você tomar um café da manhã, essa quantidade aqui está super legal. Agora, se você for fazer para toda a sua família, é só dobrar a quantidade da receita, tá? De acordo com a quantidade de pessoas que tem na sua casa. Quando você perceber aqui na lateral que já está soltando, é o momento de virar, tá bom? Olha só, vou virar para vocês verem. Olha como fica bonita. E pode ter certeza, pessoal, fica uma delícia. E como eu falei, ela substitui tranquilo a sua refeição do café da manhã. Se deixa mais leve, você fica saciado a manhã inteira, pessoal. É incrível. Pronto, o primeiro já está pronto. Pode espalhar bem, assim. Quanto mais ela fininha, mais gostosinha ela vai ficar. E você vê que ela é bem rapidinha de fazer, né? Não dá trabalho algum. Não faz sujeira. E fica uma delícia. Eu amo fazer essa receita. Esses dias mesmo eu tenho... Me sou assado para poder me alimentar melhor, né? Porque ultimamente eu estou muito sobrepeso. E isso está me prejudicando porque eu ando muito cansada, né? Então, além de estar modificando a minha refeição no almoço, eu também estou me adaptando à minha refeição no café da manhã. Isso tem me ajudado bastante. E tenho certeza que irá ajudar você também. Essa daqui já está boa. Vou tirar. Além da banana que já é doce, né? Mas se você quiser estar colocando uma colherzinha de mel, pode colocar. Fica muito bom também. Eu não coloco porque a banana já é bastante doce, né? Então, é melhor o doce natural da fruta do que estar colocando outras coisas. Mas se você quiser colocar, fica muito a critério de vocês, tá bom? E olha só como elas ficaram, pessoal. Bem gostosa, bem saborosa, olha, bem fininha. Como eu falei, me renderam três, tá? Olha só. Mas se você for fazer para a sua família inteira, é só multiplicar a receita que vai dar para todo mundo comer tranquilo. E pode ter certeza, além de ficar uma delícia, vai te deixar saciado a manhã inteira. E isso se você for fazer no seu café da manhã. Caso for na merendinha da tarde, seja qual o horário for, você vai ficar bem saciado, tá? E é uma delícia, pessoal. Substitui tranquilo com a refeição. Deixa eu tirar um pedacinho aqui para vocês verem. Olha só como fica. E como eu falei, o sabor da banana é incrível. Fica uma delícia. Eu não vou resistir, vou logo tirar o meu pedacinho, né? Hum, fica muito bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, tá? Tenho certeza que vai te ajudar bastante, assim como vem me ajudando. Como eu falei com vocês, eu estou muito sobrepeso, tá? E ultimamente eu ando muito cansado. Então, além de estar substituindo muita coisa no meu almoço e jantar, estou mexendo também no meu café da manhã. Estou amando o meu café da manhã com essa receitinha aqui. É claro que eu vou estar trazendo outras que eu estou fazendo também, tá? Para vocês. Pois o meu intuito não é só apenas me ajudar. E ajudar muitas pessoas que também estão precisando. Estão passando pela mesma situação que eu. Então, assim, nada melhor do que compartilhar, né? Verdade, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtem, compartilhem. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!